Olá, meus queridos e minhas queridas, eu sou o Riba Frota e esse aqui é o meu canal, o nosso canal de panificação e confeitaria. Receita de hoje, receita de Maria Maluca, a broa cearense. Bora aprender? Bora lá, meus queridos e meus queridos, para a nossa receita de Maria Maluca. Gente, antes de mais nada, para quem não entendeu o que é a Maria Maluca, é um produto típico aqui das padarias do Ceará e é nada mais nada menos do que uma broa. Eu sei que existem algumas receitas aí pelo Brasil que é a broa cachambu, a broa de milho, entre outras que tem por aí. Já vi também broa de vegetais e etc. E a Maria Maluca é a nossa broa cearense, tá gente? Ela tem uma característica muito interessante, que ela é crocante por fora e muito, muito macia e molhadinha por dentro, tá? Uma das coisas que eu quero só falar para vocês antes da gente começar a receita é que... Essa receita, gente, ela é interessante porque ela leva os dois tipos de fermento. O fermento químico, que é o fermento para bolos e biscoitos, e também o fermento biológico, que é o fermento de pão. Então, por levar o fermento de pão, a gente tem que deixar fermentar um pouquinho, pelo menos meia hora, tá gente? Para que esse produto desenvolva um pouco mais de sabor, de aroma e é o que muita gente erra. Faz, não deixa aqui a massa fermentando, não deixa ela descansar aqui um pouco e depois já amaldela direto. Então é interessante dar pelo menos de meia hora a uma hora de fermentação à temperatura ambiente, para que a gente crie aqui um perfume e um sabor a mais na nossa broa, tá? Na nossa Maria Maluca. E ó, vou dizer um negócio. Padaria aqui no Ceará, que não tem Maria Maluca, gente, nem custa pra ir, tá? Porque é um produto muito, muito típico e são poucas as padarias que fazem uma boa Maria Maluca. Beleza? Não existe, assim, uma técnica específica como, por exemplo, Ah, vou fazer um bolo, vou fazer ou pelo método creme, vou fazer pelo método sablé ou método combinado, não existe, tá? Então eu vou tentar fazer aqui uma sequência para que vocês peguem um passo a passo para poder executar essa Maria Maluca. Primeiro de tudo é a receita bem balanceada. Aqui embaixo na descrição vai ter a quantidade em pesos e vai ter a quantidade também em medidas, como eu falei para vocês, tá? E deixa eu fazer aqui um desafio para vocês. Se nos comentários dos próximos vídeos, ou até dos outros vídeos, vocês pedirem para que eu coloque as outras receitas que eu já postei, também com receitas de medidas de xícaras e de colheres, eu vou lá e coloco. Mas eu quero que tenha bastante comentário e bastante like nos vídeos, ok? Combinado, né? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é dissolver o fermento, tá, gente? Então eu vou pegar aqui o leite e o fermento biológico, o fermento de pão, e já vou misturar. Vou utilizar aqui um fuê, não precisa do leite morro, tá? Pode ser um leite a temperatura ambiente mesmo, tá, gente? O fermento dissolvido eu vou adicionar agora o ovo e a margarina, que também pode ser manteiga, tá? E essa manteiga, gente, ou margarina, pode ser com sal. Apesar de ser um produto doce, que é uma broa doce, é interessante, não sei se já falei em outros vídeos, mas eu sempre utilizo manteiga ou margarina com sal nas minhas receitas de bolos, biscoitos, porque o toquezinho do sal que já vai na gordura já é o suficiente pra dar um sabor, tá, bem bacana nos nossos produtos, certo? Então eu vou mexer isso daqui. Ah, e outra coisa, gente, é interessante você fazer essa mistura do leite com o ovo pra sanar, tirar, né, todo aquele cheiro de ovo que tem no produto, tá? O leite, por conta das propriedades que ele tem de características de enzimas e por aí vai, ele acaba tirando totalmente aquele cheirinho do ovo, tá? Beleza, foi já o fermento, o leite entrou aqui o ovo e entrou agora a manteiga. Eu posso considerar que eu misturei todos os ingredientes líquidos junto com o fermento. Aí eu vou fazer o que agora? Vou colocar o fermento químico junto com o açúcar, a farinha e o coco, tá? Aqui, gente, eu tô usando o coco fresco, ralado, tá? Aqui é fácil eu conseguir encontrar no mercado, no nosso mercado, vamos dizer assim, de hortifrutis, o coco ralado na hora. Tem um senhor lá que ele faz na hora e fica muito, muito bom. Beleza, comecei aqui a misturar com o fuê. Vou passar agora pra espátula. Então poderia continuar aqui com o fuê, mas eu não quero entortar o bichinho não. Vou começar a mexer. Aí, gente, é o seguinte, a princípio, quando você começa a mexer a massa da Maria Maluca, ela fica como se fosse muito seca, como se fosse uma farofa aí que parece que não vai unir. Mas vai, tá, gente? Tem que ter paciência. Se você quiser ponhar a mão aqui, pode ponhar também, tá? A massa tem que ficar uma massa bem úmida, certo, gente? Como vocês estão vendo aqui, é uma massa bem úmida. Porém, eu consigo pacar nessa massa, tá? Vamos homogeneizar um pouquinho mais. E, Bama, dá pra fazer na batedeira? Dá, gente, mas eu tenho que ter uma batedeira com pelo menos 400 watts de potência. Se você não tiver, você vai prejudicar a sua batedeira. Você baixa com aquele batedorzinho raquete, tá? Gente, massa homogeneizada, ó. Ela, como eu falei pra vocês, ela vai ficar com um aspecto molhado, tá? Mas eu consigo tocar nessa massa, certo? Ó, gente, eu trouxe aqui bem pertinho pra que vocês possam ver a textura da massa, ó. Como eu disse, ela é uma massa bem úmida, tá? Inclusive, quando a gente for modelar a Maria Maluca, a gente vai ter que ficar passando água nas mãos, tá? Pra conseguir modelar aqui a nossa Maria Maluca, certo? Aqui eu vou tampar. Tá? E vou deixar fermentar. Gente, é o seguinte. Terminei de misturar, vocês viram como ficou aqui a textura da massa? Fica realmente uma massa bem pegajosa. Não se assustem pensando que deu errado, que não deu, tá, gente? Ela realmente tem essa textura, tá? E o que a gente vai fazer? A gente vai deixar agora... Ela fermentar. Eu vou deixar uma hora, mas eu te aconselho que você deixe pelo menos 30 minutos, tá? Enquanto isso, a gente já vai logo aqui untar a bandeja. Tem gente que unta aí, polvilha, farinha de trigo, certo? Você pode fazer dessa forma, ou então você pode só untar muito bem essa bandeja, certo? Eu prefiro somente untar, porque não vai ficar aquela crosta muito grossa. Aí fica mais fácil de você limpar depois. Mas é importante que você unte a bandeja aí pra poder colocar a marinha maluca. Ou quem tiver aí papel siliconado, ou tapete de silicone, pode colocar aqui também, beleza? E outra, não deixe fermentar destampado, tá? Põe lá na tampinha, cobre com plástico fio, põe dentro do forno desligado, mas é importante não deixar aqui fermentando exposto, beleza? Daqui a pouco a gente volta com o resultado final. Gente, aí olha só. Passou mais de uma horinha aqui, mais ou menos uma hora e dez minutos. E olha o tanto que a massa cresceu, comparado àquela hora que eu mostrei pra vocês, assim que eu terminei de misturar. E agora a gente vai começar a modelar pra poder assar, beleza? Bora lá, meus queridos e meus queridos. Passado aqui o tempo de fermentação da nossa marinha maluca, e é como eu falei, gente, ó. Muita gente erra em conseguir fazer uma marinha maluca mais saborosa, bem mais fofinha, porque não faz esse processo de fermentação. E é o processo mais simples de todos, tá, gente? Então o que a gente vai fazer agora? Vou dar uma mexida aqui, pra dar uma homogenizada na nossa marinha maluca. E como eu falei pra vocês, gente, a massa fica bem molinha. E aí pra conseguir modelar com facilidade, a gente vai ter que molhar as mãos, tá? Ou então se você quiser untar, eu prefiro molhar, certo? Nesse ponto aqui não tem problema, por quê? Porque depois é pro forno. Então eu vou pegar aqui um punhadinho, tá? Vou fazer aqui uma bolinha rapidinho e vou colocar aqui na bandeja, ó. Certo? Ela vai esborrachar um pouco quando estiver lá no forno, e vai dar um formato mais arredondado, tá? Mas Maria Maluca, gente, não tem assim uma modelagem específica não, certo? Então vou colocando aqui. E aí Já tem uma grudada aqui nos dedos. Ai, mamãe, essa água aí não tem problema não, não vai ficar contaminada, não suja. Gente, como agora ela vai pro forno, então essa questão aqui da água não vai fazer nenhum prejuízo, não vai trazer nenhum prejuízo ao alimento, tá? Uma última agora. Ui, esquecendo de modelar. Modelada a nossa Maria Maluca, tá, gente? Aí vamos lá. Forno pré-aquecido, tá? Eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo as temperaturas. Eu tô trabalhando aqui com forno de fogão, tá? Aí no meu forno de fogão, gente, 205 graus. Mas como é que eu vou saber qual a temperatura do meu forno no meu fogão? Gente, vai testando, tá? Esse fogão aqui, ele é novo, tá? Eu comprei ele faz pouco tempo. Eu ainda não testei pão nele, só testei pizza e bolo, tá? Eu ainda não testei pão, ainda não sei bem a temperatura dele pra pão. Mas como a Maria Maluca é a mesma temperatura do bolo, eu tô colocando ele a 205 graus. Ela vai assar por uma média de 20, 25 minutos, podendo chegar até 30 minutinhos. Ela tem que formar uma crosta bem douradinha. A gente tem que deixar ela bem douradinha. Se deixar ela clarinha, corre o risco de no meio ela tá crua, certo? Porque é uma massa bem úmida. Então ela vai ficar aí de 25 a 30 minutos a, no caso aqui do forno de fogão, 205 graus. Forno de padaria, né? O forno mais industrial seria 180 graus, tá? Eu vou colocar aí embaixo, aqui também, na descrição, as temperaturas, tá? O tempo, ele vai valiar, como eu falei, de 25 a 30 minutos. Beleza? No mais, gente, é só realmente levar agora pro forno. Lembrando, forno pré-aquecido. Então, quando eu comecei a modelar, eu já coloquei o meu forno lá pra aquecer, tá? Como é um forno pequeno, fogão de quatro bocas, ele leva aí uns 10 minutinhos no máximo pra poder esquentar, certo? Mas sempre forno pré-aquecido. Nunca coloquem no forno ainda frio, certo? Vou levar lá pra assar e daqui a pouco eu mostro o resultado pra vocês. Beleza? Gente, passados os 20 minutinhos, daqui o resultado da nossa Maria Maluca. Como eu falei pra vocês, bem encoradinho. Eu acabei de tirar do forno. Então, não mexe nela até esfriar totalmente, certo? Então, eu vou esperar esfriar e depois eu volto aqui com vocês, tá? Meu povo, depois de 20 minutinhos de forno e tá totalmente frio, tá? Eis aqui a nossa Maria Maluca, a nossa broa cearense, tá? Gente, é super importante que você espere esfriar totalmente, tá? Pra você desenformar. Principalmente que eu vou fazer aqui, ó, o uso da espátula, certo? Pra poder soltar. Porque senão ela vai quebrar com facilidade, tá? E eis aqui o resultado. Gente, olha só. Ah, vamos lá. Eu queria ela um pouco mais alta. Como é que eu faço? Você pode ir reduzindo aí um pouco do açúcar, reduzindo um pouco do leite e por aí vai. Eu gosto dela mais assim. Eu vou até partir ela aqui ao meio pra vocês verem. Gente, ela fica super macia e fofinha por dentro, ó. E fora ela forma essa casquinha crocante. Sem falar o cheiro. Gente do céu, eu tô aqui salivando. É bem que ainda tem café ali. Eu vou já tomar aqui com uma xícara de café. Deixa eu falar aqui alguns pontos. Primeiro ponto. Esse aqui, gente, é um produto que ele é pra ser consumido no máximo em três dias. Estourando aí os seus quatro dias. Por quê? Porque tem muito açúcar e a gente não fez o uso do antimofo. Então ela vai ter uma validade muito semelhante ao bolo fofo. Inclusive, eu vou botar algumas receitas aqui de bolo fofo, certo? E, bom, eu posso estar utilizando o antimofo nesse produto? Você pode utilizar o mesmo antimofo que você usa em bolos, em pães e por aí vai, certo? Aqui é porque realmente a opção é fazer um produto sem nenhum tipo de química, né? Nenhum tipo de conservante. E você vira que não dá trabalho nenhum. Pelo contrário. As dicas aí que eu dei do processo. A questão do coco, né? Utilizar o coco fresco. Dá pra fazer com o coco desidratado também, mas não tem o mesmo sabor. Não vai ter... Não vai ser a mesma coisa, né? Mas dá pra utilizar aí o coco. Se você hidratar ele um pouquinho antes com leite de coco também fica muito bom. Bom, mas o mais importante é a questão da fermentação. Gente, aquela uma horinha de fermentação é fundamental pra ter uma qualidade bem diferenciada. Beleza? No mais, gente, não tem mais o que falar da nossa Maria Maluca, né? Só a questão de for embalar. Pode embalar ela no plástico firme, naquelas bandejinhas de isopor que é normalmente o que a gente vê nas padarias. Ou então a padaria que faz todos os dias, eles colocam nas vitrinhas climatizadas. E aí faz só a produção realmente do dia, tá? Vocês viram que a receita é super simples e é maravilhosa, gente. É um dos produtos aqui que em Fortaleza, no Ceará, como um todo, vende pra caramba. E é uma delícia. No mais, deixa aqui o teu comentário. Principalmente se você fizer a receita, coloca aqui embaixo, tá? A receita do bolo de... Do bolo mole, gente. Até agora é a receita que mais teve visualização em comentários aqui no canal. A gente já tá com mais de 30 mil visualizações aí do bolo mole, certo? O meu muito obrigado a todos, tá? Não esquece de comentar, de compartilhar. Dá aí o teu joinha. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. E se você quer ver alguma receita que ainda não tem aqui, bota aí nos comentários. Isso aqui foi uma receita que um inscrito colocou lá atrás. Não nem qual for o vídeo, mas eu tava revendo os vídeos e eu vi essa semana. E eis aqui a nossa Maria Maluca, tá? E vai ficar aqui embaixo na descrição os ingredientes, tanto em peso, quanto também em medidas. No mais, gente, muito obrigado a todos e ó... Beijo! 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 Beijo!